Múmia egípcia de 3 mil anos, a voz do... Olha isso, cara. Som da voz de múmia egípcia de 3 mil anos, reproduzido com ajuda de impressora 3D. Tamo evoluindo já no troço aqui, peraí. Derrubou na mesa, né? Derrubei na mesa. Então, toma mais um pouquinho ali que... Ótimo, beleza. Agora saiu. Vem tudo álcool. Vem, né? Vem mais álcool. Caetano, por favor, entrega um papel higiênico. Papel higiênico, janjão. Alegria para o seu cuzão. Olha aqui, ó. Som da voz de múmia egípcia de 3 mil anos é reproduzida com ajuda de impressora 3D. 3D. Pesquisadores da Universidade de Londres. Da Universidade de Londres. Lá onde fica a Netbet, lá? Sim. Lá em Londres, lá. Lá em Londres. Começou lá. Usaram tomografias para reproduzir o trato vocal da múmia. Caralho, cara. Tipo aquela cena do Jurassic Park 3 que o cara bota em 3D e pega o som do Veloso Rápido. O responsável pelo estudo, o David Howard. Pode entrar. Vamos botar o Caetano para entrar aqui antes que nós viramos o uísque em cima da mesa. Não, nós não. O que virou foi tu. E o cheiro? E o cheiro é bom. Aliás, muito obrigado para a rapaziada da América Podcasts, aqui da Radioativa Produtora, que nos autorizam a beber durante o podcast. Um beijo para a Karina. Obrigado, Karina! Karina, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa América Podcasts. A todo mundo, o pessoal da Radioativa, Vilasco, Metal Anal, todo mundo. Aliás, o Metal Anal tem um podcast muito legal para quem gosta de rock, hein? Crazy Metal Mind, é isso? Crazy Metal Mind. Exatamente. Então você que está aqui escutando o Caxa Preta, vai ali depois que acabar ou durante, você que sabe, e escreve na busca Crazy Metal Mind, que é o podcast do nosso glorioso amigo. E aí há 3 mil anos atrás morreu essa múmia aqui e os caras conseguiram reproduzir a voz dele, velho. Conseguiram reproduzir a voz da múmia. Vamos ver. Quer ouvir a voz? Eu quero ouvir a voz. É isso aí. Não, bota de novo. É isso aí, a voz da múmia. Tá, mas peraí, deixa eu entender. Os caras... Os caras... Milhões gastos. Quanto que eles gastaram para fazer isso aí? Gastaram milhões. Milhões. Deixa eu ver aqui exatamente quanto. Para saber a voz da múmia. Não diz quanto aqui, mas fizeram uma tomografia na múmia. Impressora 3D, levaram lá para Londres. Pegaram ela no caixãozinho. Pegaram no caixão. Sarkófagos. Sarkófagos. E aí eles descobriram isso. E aí eles falaram assim, agora nós vamos ouvir. Eles fizeram todos os exames, botaram e falaram assim, agora nós vamos ouvir a voz da múmia de 13 mil anos atrás. E aí pensaram assim, bala, vai nos contar alguma coisa, né? E aí saiu isso aqui, ó. Eu acho que essa múmia era... Era boco. Era... Era barro. Por quê? Eu acho que ela tá dando rabo. Bota de novo para te escutar ali. Peraí, vamos aumentar o volume aqui. Ó, vamos fingir que eu dou uma botada. Botei. Botei. Ó. Vou botar de novo. Ela tá... Olha lá, o que é que tá sentindo. Quero café. Eles achavam que iam falar... Quero café. Será que não pegaram... Que louquinho... Que merda, na real. Tem coisas que não precisa fazer. Não tenta tirar a bosta da voz da múmia. Ixamúmia. Ô, seus... Merda do seu cientista, pau no cu. Ixamúmia. Se vocês pegassem esse dinheiro e investissem ali nas crianças que estão passando fome, encontrem um vilarejo. Ixamúmia. Encontra um troço e falassem assim, nós vamos fazer um banquete hoje, pessoal. Vocês vão comer uma coisa que eles nunca viram na vida. Iogurte. Tá aqui. Iogurte. Vocês vão comer hoje, como é que se chama? Gelatina. Dá gelatina. Gelatina. Imagina quanto de gelatina que tu não dá para as crianças que nunca viram gelatina na vida. Vocês querem descobrir o som da múmia. Vai mudar o mundo. Vai mudar a bosta nenhuma do mundo. Não vai mudar nada. Então, tu tem que pensar muito bem nisso aí. Sabe que o...